Deus abençoou a gente Futebol Ou será que vai ser Uma bailarina Papai acha que é menino A mamãe Tá achando que é Uma menina Mas de todo jeito vai trazer Muita alegria Não vai Faltar amor Não vai Faltar amor Se você chorar A família inteira Tá ansiosa Pra você chegar Aqui nessa família Todo mundo já te ama Já tem Coruja Um vovô pra brincar E uma titia da bola Deus abençoou Um presente no céu Pra que uma luz surgisse Seja bem-vindo Pedro Antônio Amém Não vai Não vai Voltar amor Não vai Voltar amor E uma titia da bola Deus abençoou Um presente no céu Pra que uma luz surgisse Seja bem-vindo Pedro Antônio E um presente no céu Um presente no céu Só o que há Um presente no céu Todo mundo já te ama E um presente no céu